A Polícia Judiciária procedeu a uma investigação para apurar as causas que levaram ao incêndio que deflagrou esta terça-feira, 23 de janeiro, na localidade de Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o incêndio teve o seu início pelas 6 horas, não provocou vítimas e foi combatido por 12 operacionais dos bombeiros voluntários de Almeirim, apoiados por 4 viaturas. Após a extinção do fogo, a GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e a Polícia Judiciária foi chamada ao local para proceder à investigação e apurar as causas do incêndio, que para já não são ainda conhecidas. Apesar dos danos, a estrutura do imóvel não está em risco de derrocada porque as estruturas das vigas não saíram afetadas. Manuel Marques, o proprietário do imóvel, apercebeu-se da situação quando saía de casa e o quadro da luz disparou. Virou a porta do quintal, porque a gente mora do outro lado, e deu-se com isto, aquilo lume ali a arder, a lavarela, e depois eu vi, tentei com uma longueira apagar aquilo, mas não consegui nunca apagar, porque aquilo tinha muita chama e estava tudo cheio de cúmulo. E depois vieram os bombeiros, e depois os bombeiros é que tiveram que acabar de apagar o resto. Manuel acrescenta ainda que não consegue quantificar o valor daquilo que perdeu no interior do armazém. Não era pouco, era algum valor. Era mangueiras, era filtros, era motores, diversas coisas estavam, era adubo, outras coisas estavam lidando, ardeu tudo, não está na ordem. E agora, como é que está a pensar a resolver esta situação? Claro, tenho que recorrer já, junto, já me, está a dar uma ajuda aí, vai-me dar uma ajuda aí a limpar, fazer a limpeza disto, e escurar a placa, porque a placa tem dificuldades, algumas dificuldades, está instalada, e ver como é que é de resolver depois daquilo estar escurado, ver o que é que é de fazer.